Nos cartões de vacinação, há data em que a primeira dose foi aplicada, no mês de fevereiro, e o agendamento para a segunda dose, prevista para o mês de maio. Os documentos comprovando que as vacinas foram aplicadas, foram encontrados nas casas dos envolvidos. Os 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rubiataba e Séris, nas casas e também em estabelecimentos comerciais. A operação foi batizada de falsa modéstia. São pessoas que possuem, aparentemente, um poder aquisitivo elevado e se autodeclararam pessoas simples, pessoas que exercem funções, digamos assim, aquém daqueles que realmente exercem. Então, seria uma falsa modéstia. A polícia identificou pelo menos 13 pessoas que furaram a fila de vacinação nos dois municípios goianos. São parentes de donos de farmácias, clínicas odontológicas e até empresas que fornecem material hospitalar, mas que fingiam ser profissionais de saúde para serem vacinados logo no início da campanha. Uma das investigadas é uma engenheira civil com registro ativo no CREA, mas que se passou por recepcionista da clínica odontológica do pai dela. Quatro dias antes da apresentação dessa declaração, ela teria registrado uma ART perante o CREA. A ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela, efetivamente, era responsável técnica por determinada obra ou serviço ao tempo da declaração como recepcionista da clínica odontológica. Ou seja, ela exercia a função de engenheira civil, de fato, mas se declarou, aparentemente se declarou como recepcionista de uma clínica odontológica a fim de obter a primeira dose da vacina contra o Covid. Quem recebeu a vacina e quem autorizou a aplicação da dose podem ter que pagar uma multa de 40 mil reais cada um e ainda vão ser indiciados criminalmente. Nós estamos apurando os crimes de falsidade ideológica e de infração de medidas sanitárias preventivas. São crimes cujas penas somadas podem chegar a quatro anos de prisão, além de multa.